Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é um vídeo mais de desabafo. Então eu vou conversar com vocês aqui, externar um pouco aqui das coisas que hoje aconteceram pra vocês refletirem até, escreverem aqui embaixo o que vocês acham, por favor. Vamos lá. Em 2015, eu comecei um relacionamento muito legal com uma empresa britânica chamada STV. Eles têm um fundo de investimento, eles investem em vários países. Nós fizemos, inclusive, junto com eles, na verdade, para eles, um empreendimento aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi em 2018. Se eu não me engano, foi em 2018. Em 2017, nós fizemos parte, nós fizemos o jurídico de um empreendimento que eles fizeram no Brasil. Foi muito bacana. E agora eles vão começar de novo um outro empreendimento no final desse ano agora no interior de São Paulo. Bom, até aí tudo bacana. Eles abriram aí para alguns advogados, eles fizeram uma carta-convite para alguns advogados porque eles querem montar, eles querem ter um representante jurídico deles, específico para as coisas deles, no Brasil. E eles fizeram diversos convites. Eles convidaram cinco, seis escritórios. Todos os demais escritórios são escritórios muito maiores do que o meu. Possivelmente, eles me contrataram, me contrataram não, me contataram por causa do relacionamento que eu já tive com eles. Só que a estrutura que eles precisam é praticamente, aí são cinco, seis advogados exclusivos deles, fazendo os contratos deles, cuidando da parte jurídica deles. Enfim, é uma estrutura diferenciada para eles. E eles fizeram esse contato e perguntaram, pediram valores, custo, processo, custo de mensal e tudo mais. Quando eu fiz a primeira conta, eu cheguei à conclusão, assim, de uma forma bem, bem a grosso modo, né? Que isso daria um lucro para mim, lucro líquido, perdão, lucro líquido não, lucro para o escritório de, em média, 600 mil reais por ano. E eu achei uma coisa super legal, porque, poxa, 600 mil reais é dinheiro pra caramba, ainda mais eu que tenho a cabeça de sempre, eu gosto de fazer negócios pequenos, né? Se você falar, Daniel, você vai ganhar um bilhão de dólares, eu não vou entrar nesse negócio com você. Quando você fala para mim, olha, você vai ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, é onde eu gosto de fazer. Então, para mim, foi um negócio interessante, porque se você fala, poxa, 600 mil ano, vai significar uma captação mensal de 50 mil reais. 50 mil reais paga a estrutura de um escritório? Não paga, mas são 50 mil reais, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, que acaba sendo bacana. E aí, eu chamei o pessoal da nossa contabilidade e conversei com ele, falei, olha, bacana, para isso aqui, eu vou precisar contratar cinco advogados, eu vou precisar alugar uma sala diferenciada, uma sala maior, vou precisar pagar imposto, vou precisar... Eu planilhei para ele, vou precisar comprar computadores, vou precisar de uma estrutura de servidor para espelhar toda a documentação, vou precisar de móveis, vou precisar de arquivos, vou precisar de uma série de coisas. Eu planilhei tudo aquilo e coloquei para ele. Salários dos advogados, os estagiários que vão auxiliar esses advogados, planilhei tudo e coloquei para ele. Falei, olha, agora, com isso daqui, eu quero que você planilhe para mim, porque é um contrato aqui de três anos, prorrogável por mais três e indeterminado, mas é um contrato com prazo médio aí de três anos, prazo inicial aí de três anos, então, planilha isso para mim. E eu recebi hoje de manhã essa planilha. e eu liguei para eles, liguei para a STV e agradeci, falei, olha, infelizmente eu não consigo atender vocês, porque é melhor vocês pegarem um escritório bem maior, que já tenham a estrutura montada, é mais fácil essa pessoa aceitar do que eu, porque, só para vocês terem ideia, o lucro de seiscentos mil no ano geraria para mim, ele seria totalmente absorvido por salários, encargos, impostos, principalmente impostos, seguro e mobília. E no final disso daí, se a gente fosse diluir isso daí em três anos, pra mim só valeria a pena ter um contrato de no mínimo seis anos pra justificar o investimento que eu faria nos três primeiros anos pra atender as necessidades dele. Ou seja, nos três primeiros anos, eu trabalharia de graça empatando conta pra depois eu começar a ter uma margenzinha pequena de lucro pra no terceiro ano ter um lucro efetivamente maior. Não vale a pena. Eu neguei. Não tenho condição de... Não vale a pena pra gente fazer esse tipo de estrutura. Não vale a pena pra mim, nesse momento no Brasil, fazer esse tipo de contrato e assumir esse tipo de encargo, principalmente encargo trabalhista e impostos. Não vale a pena comprar essa estrutura toda de decorar a sala, mobiliar a sala, colocar estrutura de telefonia, VoIP, cinco advogados, oito estagiários, arquivos e tudo mais, contratar sistema, porque pra fazer gerenciamento de processos precisa ter um sistema. Então, toda essa estrutura ela geraria no primeiro ano, ela empataria o custo pra mim. Talvez eu precisasse colocar um pouco mais no primeiro ano, mas a partir do segundo, terceiro, ela empataria. no quarto, quinto e sexto, é onde eu começaria a enxergar alguma coisa. E aí, veio na minha cabeça um monte de conversas que eu tive com um monte de pessoas, brasileiros, empresários, onde eles falam exatamente a mesma coisa. Daniel, não vale a pena você crescer no Brasil. Não vale a pena. Chega uma hora que você chega num ponto e é melhor separar ali, porque se você crescer, o que você vai ganhar de lucro não vai justificar o que você está investindo e o custo que você está tendo ali. Com legislação trabalhista, com impostos, com encargos, com mudança de regime jurídico de empresa e toda a estrutura de fiscalização e muitas vezes essa fiscalização que ela é canibal, a gente sabe que ela é absurda. Então, o empresário é taxado como se ele fosse um bandido e aí, o agente que chega lá para fazer a inspeção, ou a fiscalização, ele já chega com a caneta buscando canetar e você que depois vai discutir. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Ah, mas eu não... Essa infração não existe. Bom, tá bom. Então, eu vou te autuar. Você vai brigar depois. Depois você vê o que você faz. Então, isso tem afundado o Brasil e tem feito com que a gente não... A gente perca a vontade de empreender. Que a gente perca a vontade de investir. Eu vi hoje uma notícia de montadora que estão paralisando as produções porque não estão vendendo no Brasil. E aí, eu vi uma outra publicação de um carro My Wall, alguma coisa Wall, Great Wall, alguma coisa assim, que vai chegar no Brasil com custo... Um carro elétrico vai chegar com custo de 200 mil dólares. 200 mil dólares são 40 mil... Perdão, 200 mil reais. 200 mil reais são 40 mil dólares, mais ou menos aí. 40 mil dólares aqui nos Estados Unidos. você compra um super carro. Não é um carro mais ou menos. Você compra um super carro bacana. E esse carro vai chegar no Brasil a 200 mil reais. Por quê? Porque a maioria disso aí é imposto. E aí, o que você vê desse imposto? Sem falar no IPVA. O que você vê desse imposto? As ruas onde você anda são ruas pavimentadas? São seguras? São iluminadas? Não tem buraco? Você consegue andar sem um carro ser blindado? Você consegue transportar a sua família totalmente seguro dentro do país? E aí, o que acontece? Tudo que você paga de imposto vai pro ralo, vai pro lixo, vai pra corrupção. E isso começou a me incomodar muito. Mesmo eu morando fora do país, hoje eu cheguei à conclusão de que é muito difícil você realmente investir em crescimento do empresário no Brasil. É muito difícil um empresário acreditar em investir num crescimento no país. seja a curto, médio ou até longo prazo. É muito difícil porque você não sabe... Primeiro, você começa colocando dinheiro, os bancos emprestam dinheiro pra quem não precisa, porque quando você precisa de dinheiro, o banco não quer emprestar, ele quer emprestar pra quem não precisa. E ele empresta e tá tudo certo. Agora, quem realmente precisa pra fazer capital de juros, capital de giro, o juros geralmente é muito alto, é uma burocracia absurda, é uma coisa insana, o pessoal lá da JBS consegue alavancar bilhões no BNDES. Vai você tentar alavancar 100 mil no BNDES pra alguma coisa sua pra você crescer? Quanto vai ser cobrado de juros de você? Quanto a sua empresa vai conseguir crescer? Compara com isso, esses apadrinhamentos políticos que existem no Brasil e a gente sabe disso e somos nós que custeamos. Então, esse vídeo aqui serve como um desabafo aqui pra vocês, porque foi uma situação que aconteceu comigo hoje, eu fiquei muito, muito, muito irritado, muito chateado, porque eu tenho certeza que se esse contrato fosse dentro dos Estados Unidos com qualquer outra empresa, qualquer outra atividade, você consegue alavancar o dinheiro no banco, consegue investir, vai pagando pro banco um pouquinho, vai sobrar no fim do ano aí, que em vez de 600 mil reais que seja, que sobre 100 mil, já é um lucro pequenininho, mas no Brasil nem isso, a gente consegue ter essa segurança de que vai acontecer e isso pra mim foi extremamente decepcionante e frustrante, como brasileiro é exatamente isso que eu sinto nesse momento, certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, vamos debater sobre esse assunto que realmente é algo que ficou engasgado aqui e não está sendo muito fácil pra eu digerir essa situação. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.